Presidente, a lei dos royalties foi aprovada quando? Bom, há uma semana, na penúltima sessão, a gente fez a votação desse projeto dos royalties, onde a gente pôde, por unanimidade, ter a aprovação desse projeto. Ele agora está encontrando com o gabinete do executivo, onde está sendo avaliado e no prazo de 15 dias ele deve retornar à casa legislativa para a gente poder promulgar o mesmo. Quantos vereadores votaram a favor? Foi inonimidade, todos os vereadores votaram a favor do projeto, do projeto de iniciativa popular e que toda a Câmara abraçou. Essa lei já foi sancionada? Não, a gente está aguardando o retorno do executivo para que essa lei possa ser sancionada. Seja só para o ano que vem agora? É, na realidade a lei só vai ter validade no próximo ano, mas ela precisa ser aprovada esse ano, ela precisa ser sancionada esse ano. Nós estamos aguardando o retorno para que a Câmara possa sancionar essa lei. Qual será o procedimento agora? Agora é aguardar o executivo para que ele possa realmente dar a aprovação dele. Ele pode tanto aprovar como vetar. A gente está aguardando qual vai ser o posicionamento do executivo e mediante o posicionamento dele nós iremos tomar as nossas devidas condutas. Mas a gente precisa da agilidade, da celeridade para que ela chegue logo na Câmara Municipal e não tenha nenhum percalço, possa haver um atraso e levar para o próximo ano, que aí ela não poderia vigorar. A gente precisa aprovar ela esse ano.